E aí pessoal, vou ensinar vocês agora como que a gente dá banho no cavalo. Porque dar banho não é assim, vou chegar e vou meter água. Nós temos uma água que acabou de ser trabalhada, acabou de ser montada. Então vou ligar aqui a mangueira, ó. Quando a gente vai tomar banho, a gente entra no chuveiro, a primeira coisa que você faz é o quê? Geralmente você molha o pé, então o cavalo não é diferente. O cavalo tá com o corpo quente, a gente tem aqui a água que vai estar mais gelada. Então a gente vem, molha os membros, ó, bem molhadinho, ó. Né, pra ela ir refrescando e aí eu vou subindo devagar, ó. Tem animal que a gente vem aqui e joga água aqui, eles dão uma encolhida. Por que o cavalo faz isso? Porque ele tá tendo um choque térmico, porque tá gelado demais, o animal tá com a temperatura do corpo quente. Então eu tenho que ir jogando aos poucos, ó. Joguei aqui, beleza, vou começar a subir, ó. Vou subindo e vou jogando água, ó. O cavalo geralmente não gosta que joga água na cabeça dele. Por quê? Porque ele tem medo que vai água na orelha. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso e a gente sempre deixa a cabeça por último. Vou passar a mão, ó. Né, o lugar que a cela fica, geralmente fica bem marcado. Então eu venho, passo a mão. O lugar que a barrigueira fica, ó. Eu tenho que vir esfregar a parte ventral do cavalo. Geralmente fica terra, fica areia. Então eu tenho que lavar direitinho pra não ficar nada. Ó, vou lavar a garupa. Gente, aqui nós estamos dando um banho sem sabão, somente água, tá? É, o cavalo que tem uma rotina de trabalho diariamente, a gente só dá um banho com água pra tirar o suor e tirar a terra. Eu venho aqui no rabo. Ó, eu passo a mão aqui. Pra quê? Pra tirar a areia, não deixar nada. Lavei de um lado, vou lavar do outro. Do outro lado vou fazer a mesma coisa, né? Já molhei os membros naquela hora. Vou lavar bem a barriga, tirar bem a areia. Ó. Pescoço, crina. Parte da sela. Esfrego a mão. E agora, vamos lavar a cara. Eu vou diminuir a pressão da água. Diminuir a pressão da água. E vou lavar a cara dela. Ó. Tá vendo? Ela não gosta que lava a cara. Por quê? Com medo de molhar a orelha. Ó. Então, com calma, eu consigo lavar a cara dela. Gostou desse vídeo? Então, eu tenho um convite especial pra te fazer. Eu quero te convidar pra você assinar a AgriConline. Se você assinar a AgriConline, você vai ter acesso a esse curso completo que você acabou de ver, esse pedacinho da aula aqui, e a todos os outros cursos da AgriConline de forma ilimitada, podendo tirar suas dúvidas com o professor especialista da área e recebendo o seu certificado após a conclusão de cada curso. Clique no link que está aparecendo aqui embaixo ou acesse www.agriConline.com.br. Clique no link.